Nem tudo que eu falo é sempre mentira, nem tudo que eu falo é sempre verdade Se tu acreditar tu vai cair no papo, aí tu já sabe é direto pra base Sexo bruto, pegada selvagem, é que de quatro não tem piedade A tropa da zona ouro, que te come hoje com vontade Testando, essa é só mais uma da zona ouro maluco A tropa da zona ouro, que te come hoje com vontade Sexo bruto, pegada selvagem, é que de quatro não tem piedade A tropa da tropa da zona ouro, que te come hoje com vontade Sexo bruto, pegada selvagem, é que de quatro não tem piedade A tropa da tropa da zona ouro, que te come hoje com vontade É vá pro vá, na tcheca tcheca, hoje tu sai da zona ouro maluco É vá pro vá, na tcheca tcheca, hoje tu sai da zona ouro maluco É vá pro vá, na tcheca tcheca, hoje tu sai da zona ouro maluco É vá pro vá, na tcheca tcheca, hoje tu sai da zona ouro maluco É lá no que é só medina, é só novinha tudo puta Ela pode na rua, leva na rua Senta na rua, elas pode na rua E a Eddie de LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão E a Eddie de Kleber, é o barulho das comunidades É o barulho das comunidades É o barulho das comunidades Esse sabe como é que faz De porta a porta, lado a lado Ele mesmo DJ Morais DJ Morais